Sacrifício. Quando pensamos em Deus, em religião, logo pensamos em algo que precisa ser feito, uma obrigação, algo que é um sacrifício. Quando lemos as orientações de Deus, a coisa é diferente. Deus vai nos dizer, no livro de Oseias, que Ele deseja misericórdia no lugar de simples sacrifício, que Ele deseja conhecimento no lugar dos holocaustos. A gente pensa que Deus precisa de presente, que Ele precisa ganhar alguma coisa, que é necessário dar algo que o Eterno precise. Romanos 12 nos ensina que o sacrifício que precisa ser entregue é a minha vida, é o meu coração, é a mim mesmo. Então hoje, pegue-se a si mesmo, coloque-se no altar, entregue-se um coração amoroso a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício.